VOLTA SIR, VAGABUNO! Eu vou te botar pra fultuar, seu otário! Não, não, não... Eu vou ter que dar fuga no riqueza aqui! Caraca, o moleque virou pereré, Camemó! É, o céu! Pronto, agora eu vou me esconder, tá? Eu tenho que não me ver! Pronto, pronto, pronto... Pra onde ele foi eu perdi-lhe de vista, não é possível! Eu tô velha, tô cheio de artrose, cheio de problema de vista! É, cabeça aberta desse moleque, quer saber o que eu vou fazer? Eu não sou o palhaço dançarino menor, eu vou dançar! Deus é o meu que eliminar com todos os falsos! O George tem um braço! Ah, peraí, o Hulk tá querendo falar alguma coisa! Vamos ver o que o Hulk vai falar pra vocês! O Hulk deve tá comendo alguma coisa porque... Que gostar de fazer solzão! Caraca, o Hulk é cantor, galera! Eu acho que isso daqui atrás é um show de danças e show de músicas! Então o bebê resolveu entrar! Será que ele pode entrar? Vamos ver se o Hulk fala que tem que pagar a entrada! Aí, garoto, você tem que comprar o ingresso VIP! Ah, o bebê vai ter que comprar o ingresso VIP! Vamos ver como que ele vai comprar, peraí! Ele tá indo atrás do Hulk, o Hulk tá paradão! Caraca, o bebê deu-lhe um porradão e saiu correndo pra dentro! Ele é muito mal criado! Cadê os pais dessa criança? E ele veio aqui sozinho! O Pennywise nem sabe onde ele tá, mas se o Pennywise aparecer aqui ele vai ser capturado com certeza! Porque, peraí, pra onde ele está indo? Ele tá subindo as escadas! Eu tô mega col... Ele tá chegando num pinho! Meu Deus do céu! É aqui que ele vai fazer o esconderijo do Pennywise! Olha só, calma! Onde o Pennywise apareceu! Não, não, bebê, vira, vira! Bebê, vira! Não, bebê! Vai tomar! Ele vai pegar o bebê! Galera, ele surpreendeu o bebê e apareceu atrás dele! Tadinho, ele vai ser capturado! Será que ele vai fazer o bebê flutuar? Agora, você vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Não! O bebê simplesmente desapareceu! Vamos ver o que o pai dele vai achar disso! E do nada a gente brota na casa do Homem-Laranha! E ele tá fazendo hambúrgueres! Espera aí! A gente tá ouvindo uma vozinha! Quem está falando com ele? Só sei que ele tá fazendo um hambúrguer! Você gosta de hambúrguer? Comenta aí embaixo! Porque eu amo hambúrguer! Eu adoro hambúrguer, Aranha! Você tá fazendo pra mim, amor? Ela apareceu atrás dele! Sim, amor! Estou fazendo hambúrguer pra nós! Como você está? Minha gracinha! Aqui! Eu estou muito bem! Calma aí que eu não quero peixe agora! Não, amor! Eu tô fazendo hambúrguer e eu tô fedendo fumaça! Amor! Calma, calma, calma! Amor! Cadê o nosso bebê? Eu tô fazendo três hambúrgueres! Um pra mim, um pra você e um pra ele! Que é o Chicken Junior! Ai, amor! Eu adoro hambúrguer, mas eu já tava querendo comer essas bolas que tem nesse vidro! Pera aí! Ela quer comer aquilo! Aquilo são limões! E não bolas! Ela tá achando que aquilo é bola de tênis! Olha só, aranha! Eu estava no gaspite hoje! Quando de repente eu vou sentir da aranha assim, então... Caraca! O que será que é? Quando o sentido da mulher aranha toca, é muito perigoso! Desempuxa! E daí eu recebi uma ligação! Uma ligação? Olha! Ela tá ligando! Deixa eu atender! Deixa eu atender! Pera aí! Ela quer privacidade! Mas vamos ouvir! Vamos ouvir! Escuta! Meu Deus! É o Bebê-Aranha, amor! O que? É ele que te ligou? Sim! Ele foi capturado pelo Peggy! Ele foi! Nossa! Caraca! Eu não acredito! A gente vai ter que... Eles vão ter que salvar o Bebê-Aranha! Eles vão atrás! Vamos resolver eles atrás dele então, meu amor! Vamos! E eles resolveram sair correndo e tinha um caminhão preto na frente! É o meu! O que é isso? Ah! Você é caminhoneira! Não, amor! É que lá quando eu tô fazendo crossfit, o meu professor, o personal, ele pede pra eu levantar o caminhão, o glúteo e depois botar no chão de novo! Levantar e botar no chão! Eu estou achando esse papo um pouco quanto estranho! Me dá o teu celular! Ai, não! Eu não tô com o celular! Ai, coisa nenhuma! Você não pode mandar mensagem pra ninguém nem ligar! Porque se eu ficar sabendo disso, eu vou matar! Hum, tá bom! Toma! E daí? Pessoal! 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 Eu tava usando o tigre! na frente dele! Ela não vai nem esperar! Volta aqui! Meu Deus do céu! Eu vou na frente! Quanto maluca! Nem parece que ela vai enfrentar o Benwise! Ele já prendeu a Mulher-Aranha e o BD-Aranha na jaula! Não é possível! Olha os olhos dele! Tá brilhando! Eu tava achando que eu ia chegar aqui no meu esgotificar de mansinho, né? Maluca! Já tá preso aí! Agora sim eu vou voltar a dormir aqui de boa! Caraca! Ele vai dormir! Vai ser a hora que o Homem-Aranha vai mijar na cara dele! Fazer xixi na cara dele seria um pouco quanto legal! Vamos ver se o Homem-Aranha vai fazer isso! Olha! Olha! Vamos rir! Vamos rir! Olha lá! Psssss! Tô mexendo no meu esgotinho! Tô prendendo na cara dele! Esse Homem-Aranha é um brincalhão, galera! Tô prendendo na cara dele! Esse Homem-Aranha é um brincalhão, galera! Tô prendendo na cara dele! Sentiu o dinheiro de barona? Sentiu o dinheiro de barona? Sentiu? Toma! Ah, hein? Essa cidade é minha! Toma! Não, não, não! Toma! Nossa! O Homem-Aranha é bom porradão, galera! Vamos ver quem que é mais forte! Vou te prender no meu esgotinho! Meu Deus do céu! Mas mal o Pennywise sabia que o Homem-Aranha era um fujão! Ele saiu correndo e resolveu metralhá-lo! Toma! Nossa! O Pennywise é mais forte que isso! Ele é muito forte, galera! O que que a gente pode pegar pra acabar com ele? O Homem-Aranha resolveu correr pra... O Homem-Aranha lembrou! O caminhão! Ele vai fazer uma mega atropelagem com esse palhaço maldito! Ele pulou e usou o seu salto! E ele chegou até o caminhão! O personal trainer da mulher dele! Mas o Pennywise tinha uma surpresa! Ele tinha uma bazuca! Ele tinha uma bazuca! Olha o que vai acontecer, galera! Vamos ver o que vai acontecer! Toma! Olha só! O Homem-Aranha está machucado, mas eu acho que o Pennywise foi derrotado! Cadê ele? Cadê ele? Toma! Não é derrotado nada! Essa batalha tá mais que épica! Mas o Homem-Aranha resolveu pegar a sua bazuca de teia e estourar o Pennywise! Toma! Ele caiu com a cara na água e foi derrotado! Agora é só o Homem-Aranha salvar a sua família! Mas espera aí! Será que ele vai conseguir entrar naquela jaula com o seu hiper mega? Meu Deus! Ele bateu a cabeça no meio fio! Ele pulou! Ele pulou! Quase que ele caiu dentro da jaula! Vamos ver se ele vai conseguir! Uou! Ele é muito rápido esse pulo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Era só escalar! Meu Deus! Ele caiu em cima da mulher! O que ele vai fazer com ela? Amor, te salvei! Amor, te salvei! Ele tá metendo uns beijão nela! Tchau! Tchau! Tchau!